A Rússia anunciou que vai registrar na semana que vem a primeira vacina do mundo contra o coronavírus. Só que a agilidade para a criação tem despertado questionamentos no mundo todo em relação à segurança e à eficácia da substância. A comunidade científica aguarda a publicação dos dados dos testes, o que ainda não aconteceu. O chefe executivo do Fundo Soberano da Federação Russa, Kirill Dmitriev, afirmou que o resultado foi rápido porque os cientistas trabalharam a partir da vacina contra o ebola, fazendo pequenas modificações. Mas o estudo, desenvolvido pelo Centro Nacional de Investigação de Epidemiologia e Microbiologia junto ao Ministério da Defesa da Rússia, ainda é cercado de mistério. O governo não deu detalhes sobre os resultados da pesquisa, apenas apresentou alguns voluntários que participaram dos testes e que teriam tido uma resposta positiva contra o coronavírus. Mas não se sabe quantas pessoas fizeram parte do estudo e que tipo de imunidade desenvolveram. Em todo o mundo, mais de 160 vacinas estão em desenvolvimento, segundo a Organização Mundial da Saúde. Todas tiveram um processo acelerado por causa do cenário de emergência. Pelo menos seis estão na fase 3 de testes, a última, que é feita com o maior número de pessoas. Nela, os pesquisadores verificam se a vacina realmente funciona, com uma maior amostragem de dados, e identificam quanto tempo pode durar a imunidade. Mas a Rússia ainda não tem essa resposta, porque não teria finalizado a fase 3. O governo pretende regulamentar a vacina este mês e começar a produção de milhões de doses em setembro. No mês seguinte, haveria uma vacinação em massa, de graça. Na verdade, essa campanha seria a última fase da pesquisa, feita com a participação de profissionais da saúde e professores, assim como tem sido feito com outras vacinas. Para a OMS, é preciso cumprir as três etapas necessárias para se chegar a um resultado seguro e eficaz. Para a OMS, é preciso cumprir as pessoas da infecção.